E montamos um vídeo, eles ensaiaram uma apresentação de um poema, cada turma apresentou para suas mães, um trabalho de vídeo, com o que a gente buscava tirar eles da zona de conforto, do biotipo, do pré-estipulado, que é a cantar uma música, que é a cantar uma música. Escolhemos uma música, Sinai, de Lossantana, para ilustrar o vídeo. Fizemos trabalhos em sala de aula, inicialmente o trabalho ia ser só com uma turma, com o quinto ano A, no qual sou professora. Depois resolvemos juntar os dois quinto anos A e B, para realizar um trabalho em conjunto. Daí fotografamos, gravamos parte do trabalho realizado dentro de sala de aula individualmente, depois no grande grupo, montamos várias atividades, fotografamos todos, eles trouxeram fotos com as mães, do dia-a-dia da família. Finalização, apresentamos o vídeo e demos um CD para eles. Mãe, eu te amo! Vai assim no vídeo?